Pessoal, chegou aquele momento tão esperado, tão divulgado na imprensa, todo mundo falando nisso. O intervalo conversacional. Não, 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 não é. O intervalo, não. A grande contratação do CQC de 2013. Olha, ela é, eu diria assim, a joia da jovem comédia brasileira. Ela é... O conteúdo do uma pizza. Isso, ela é a Nair Belo do ABC. Ela é o último pedaço de pizza que amanheceu amanhecido lá na pia do CQC. Senhoras e senhores, Dani Calabresa. É aqui? Dani. Olha, gente, é a Kátia Cega. Tô brincando, eu enxergo, tá ótimo. Ai, Dani Calabresa, finalmente você está aqui. Dani, se apresenta pro pessoal. Oi, gente, eu sou Ronald Rios. E aí? Brincadeira, gente, sou Dani Calabresa, sou fã do programa. Eu assisto desde 2008. É, ela é muito famosa, Dani. Eles estão à solta, mas nós estamos de quatro. Não, não é, Dani. Não é ótimo, eu assisto, mas eu assisto. Ela é, a Dani... Faz tempo, mas eu assisto. Você pode dizer pra mim, por exemplo... Pra quem não conhece a Dani, é aquela menina casada com aquele cara. Sim. Faz imitação. Que tem um talento desse tamanho. Tá na Globo. Tá na Globo. Tá bem, tem dinheiro. E ela tá melhor aqui. Tá com outro, eu acho, eu tô felicíssima. Aqui é o... Você namora, não? Sim. Ah, vamos dar uns pega, amor. Vamos lá. E você? Vamos lá. Oscar, nós precisamos saber o que essa moça vai fazer. Exatamente, eu quero saber se você já sabe o que vai fazer aqui. Tem alguma especialidade? Sim. É, política, cultura, coisas mais inteligentes, assim. Dedo na ferida, na cara da sociedade. Como é que é? Investigativa. Nossa, tá muito abstrato. Nosso direito, sabe, gente? Tá muito abstrato, Dani. O que você vai fazer aqui? Eu vou te falar? Eu fiz umas matérias incríveis. A gente já pode soltar? Você fez o quê? Levei esse programa nas minhas costas, minha filha. É, é. Peraí, peraí. Tá estranho. Peraí esse VT. Como é que eu fiz umas matérias, pode soltar? É ele que fala, cara. Calma aí, hein. Não, não, não. É a Dani, a Dani. Ela? Desculpa. Chama a matéria, Dani. É a minha toda. É curvada. Qual? Oi, bem. Qual é? Ali, ali. Ali. Vamos ver minha matéria, Brasil. Ai, que bop. Tô tão feliz. Ó, Dani, é só me ensinar aqui agora é entrevistar a celebridade. Tá. Só que você tem que ir tranquila. Não pode assustar. Não pode calmar. Tem que ser discreta. Aqui dentro tá a Joelma e o Chivinho, entendeu? Ah, mentira. Vai de boa. Vai tranquila. Ah, mentira. Tá o Joelma. Chivinho, gente. Tranquila. Ai, ai. Tá joelma, Chivinha. Tranquila. 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 Ai, eu tô muito foca aí. Ai, eu amo você. Vocês são muito lindas. Eu já vou fazer a pergunta, é rápido. Gente, eu quero muito que vocês autografem. Eu não sei se... Pergunta coisa sobre o CD, sobre carreira. Vocês são muito lindas. Você tem alguma coisa pra dizer sobre o CD? Esse aqui é o nosso recente CD, que tem o título de Eternos Namorados. Eu amo, você conhece? Eu vou embora. Você faz do jeito que você quiser. Vocês podem ir também? Seguinte, o decretário vai sair por aquela porta. Ali, vai vir por aqui. Assim que ele se aproximar, você já vai e faz a pergunta que a gente combinou. Entendeu? Entendi. Direto. Ele passou, eu faço a pergunta. É. Não pode deixar escapar. Esse é ele? É ele. Deputado. Deputado. Vai, vai lá. Deputado. Uma pergunta aqui pro senhor. Já pergunta. Por favor. Deputado. Já lança a pergunta. Ai, que cansaço. Deputado. Peraí. Queria saber se o senhor... Não. Ai. Ai. Eu tenho bronquite. Isso não é vida. Eles não param. Então, Dani Calabresa, você quer ser. Ai. Dani, o negócio é o seguinte. Você tá querendo... Não é brincadeira isso aqui, Daniela. Sim. Daniela. Vamos lá. Negócio é o seguinte. Esse é qual? É o protesto? É o protesto? É o protesto? Não, não. Vamos lá. Olha, seu prefeito. Não, você tá achando que ela tá no palco. Chegamos. É... Chegamos. Vamos falar umas poucas e boas aqui pro senhor, viu? Esse é o protesto já? Prefeito, é... É... Caramba. Prefeito, desculpa atrapalhar o senhor, o senhor que o senhor tá trabalhando. A gente também tá trabalhando. A gente veio questionar aqui a situação da cidade. De que a gente tá falando da falta de água da cidade, realmente. Porque precisa resolver essa situação e a Dani Calabresa tá aqui conversando com o senhor pra poder saber se ela tem uma propensão pra poder fazer esse quadro. Se for a questão da água, isso já tá sendo resolvido. Montamos uma comissão, já está trabalhando, isso vai ser resolvido em poucas horas. Conta isso, não há problema. Desculpa, eu não ouvi, eu não ouço nada desse ouvido. Esse ouvido eu não ouço nada. Quem esguichou, eu tô com uma de vazamento na minha casa, foi um jato d'água nesse ouvido. Não tinha cotonete, eu botei algodão na ponta do estilete, perfurou. Eu não ouvi nada, desculpa. O senhor pode repetir. Vamos lá. Qual é a posição da prefeitura e do senhor como representante aqui da cidade? Oi! Ele tem um cachorrinho. É seu? Não mude de assunto, prefeito. Por favor, responda a questão que nós estamos fazendo. Ai, ele tá de casaquinho. Boa, hein? Meu Deus. É, é toda hora. Boa ela, é. Ô Dani. Nossa, confertei com o cachorro. Então a gente percebeu que você tava empenhada. Eu tava engajada, né? É muita energia. Agora, qual vai ser o seu departamento aqui no CQC? Eu não entendi. É ótimo. Chama nenhum. Não, peraí. Esse já é o meu. Olha ele. É, eu sei o que tem lá. É um departamento. Eu vou dizer. Meu quadro. Você vai fazer o quê? É, eu vou descobrir a fundo perigos e coisas que vocês não mostram, biroscas secretas. Nossa, que quadro complicado. Do fundo das entranhas da autossossedade brasileira. Não sei. É um quadro ótimo, gente. Nós vamos descobrir junto agora de mão dada. Vamos lá? Não, é um quadro que tem um nome grande, é isso? Quem batizou? É isso. Vamos ver, vamos ver esse quadro. Peraí. Deixa eu ver como é que é o nome do quadro de Dani Calabresa agora. Vamos lá. As notícias mais importantes. Você não conseguiu cumprir por quê? Gente. Não consegui saber por quê? Nossa, e o medo que deu quando começou. Deve estar em algum lugar aqui, ó. Por quê? Por quê? Porque os dementes estavam de férias. Tá aqui, ó. É isso? Ah, gente, ao vivo é tão legal. Não é, página 11. Porque os belezinhas estavam de férias, tá certo? As notícias mais importantes da semana que você que você ouviu, porque a gente estava de férias, é isso? É, é sim. Eu não sei, eu tô nervosa, eu tô dizendo que é. Calma, eu acho que é. Olha. E aí, boa noite, amigos. Eu estou no CQC. Esse é meu quadro, vejam. Hoje tá mais ou menos, daqui uns seis, sete meses, ó, vai ficar muito legal. Trabalhei muito, muito. Ao contrário daquele malandrujo, daquele Papa Bento XVI. Que? XVI. 16. 16. Feijão, toma aqui um dinheirinho, compra uma pinga pra nós. Bento 16, minha filha. Vou mostrar agora aqui pra você. Aqui, pode ver? Vamos ver? Pois bem, Papa Bento XVI é 16, se autoaposentou por invalidez. Mais ou menos como fez o Lula. Minha filha, sinceramente, sabe? O Papa trabalha sentado, de camisola. Que que o véio quer férias? Enfim, enquanto todo mundo estava especulando quem seria o próximo Papa, eu consegui imagens exclusivas da escolha. Eu acho que eu tava falando do Papa brasileiro. Vocês são Cláudio Mouros ou o Papa Marcelo. Não, não discorde você. A igreja está precisando de um pata legal. O afropata, sabe? Que ela dá um movimento, um swing, igual aquele moço lá. Como é que chama o sangue energético lá? Ah, sei lá. De boa, não tô nem aí. Tô esperando, na verdade, sair o super trufo do santo. Hoje eu não vou ajudar. Enfim, como eu não tinha nada melhor pra fazer, fui atrás de vídeos que os candidatos mandaram para a Santa Sé. Não dá uma bizóia. Imagina eu com 1,95m, vou usar a palavra que, entre aspas, né, sarado. E minha mãe saiu e deixou tomando conta das crianças. Eu fui o primeiro presidente negro. Eu fui o segundo presidente negro. E agora eu quero ser o Papa. O primeiro Papa negro. Por que não? Chegou a vez dos irmãos, é... Deixa o sangue bom dar uma voltinha nesse Papa Moura. Que eu quero dar um rolê com a minha gatinha, pela Síria, entendeu? Mas tem que dar uma tonada nesse Papa Moura, né? Botar um neão por baixo, uma janose pra dar aquele banho de espuma, daquelas massagens, entendeu? E os vídeos e suflícios, não é? Porque ninguém merece ver o que acontece dentro daquele Papa Moura. Minha gatinha aqui. A blogueira Ioane Sanchez veio pro Brasil. E nós fizemos uma entrevista exclusiva com a blogueira cubana. Olá, eu sou Ioane Sanchez. Eu tenho um blog em Cuba. Eu estou no Brasil para tratamentos estéticos, tratamentos dentários, uma coisa chamada tomar banho. Eu estou buscando uma desculpa para não volver à culpa. Menina, e o Fred? E o Fred, minha filha, que depois de ganhar aquela fama maravilhosa, de manja coisas aqui pelo CQC, esse programa é ótimo. Agora ele está tentando provar que ele é um Dom Juan se roçando nas pessoas. Eu mesma achei um vídeo que o atacante do Fluminense está soprando o bafômetro de uma torcedora. Ah, vamos dar uma olhada. Eu estou indignada. Como é que uma mulher... Essas mulheres não se dão respeito. Saem beijando qualquer um só para aparecer. Falta de profissionalismo. Eu nunca vi isso. Eu estudei, eu trabalhei. Eu me recuso, eu não sou assim. Sinceramente, gente, sabe? E aí, amigão? Está ocupado? Estou, estou, estou. Vai começar o programa? É. Ah, boa sorte. Boa gravação. Uma piranha aquela mulher, minha filha. É, Murilo? Vem cá, tem herpes? Tem. Você faz isso para mim não ter. E aí, amigão? E aí, errou a maldice, teve um amigão? Então a mensagem que fica, mulheradinha, é... Vamos se dar o respeito, tá bom? Beijo, profissionalismo. Voltando ao Fred, você ficou assustada com esse vídeo? Nossa, vovó, se segura, porque agora a gente vai ver o que aconteceu em Rio das Ostras. Bens a Deus. Você sabe que algumas entidades se mostraram preocupadas com esse tipo de atitude. Nós conseguimos a declaração de uma dessas entidades. Oh, meu amor, primeiro a Cicarelli, agora esse casal. Olha, foi-se o tempo das oferendas boas. Que lindo. Olha, que lindo. Não é um colado de Swarovski, nem um iPhone 5, mas é lindo. Que lindo. Tá bom já, viu bem? Hum, que lindo. A coceira no meu olho. Eu não sei, a gente pensou nesse dia logo quem vai ser esse Papa. O mundo tá se transformando nesse lugar horrível, Onde qualquer um faz sexo expresso na praia. E coisas horríveis acontecem. Caiu o meteorolo na Rússia, você viu? Vai ficar em outro lugar, mas é mais importante. Boa coisa, gente. O novo povo é argentino. Ah, é sério? Oh, meu Deus do céu. Deus ficou chateado com aquele lá que saiu, gente. Mas não precisava castigar a humanidade dessa maneira. Bom, e antes de encerrar, a gente tem um furo de reportagem. Conseguimos aqui uma entrevista exclusiva do CQC com o novo Papa. Assim, é... Seu Francisco, eu queria saber, assim, como é ser escolhido o primeiro Papa do terceiro mundo? Que, minha filha, te conto que estou muito contente. É um honro muito grande ter a Deus como meu representante no céu. Sim, sim. Quanta humildade, não? E esse foi o meu quadro. As notícias que você não vai ver no CQC, porque os integrantes estavam de férias e eu ralei sozinha. Ralei. Pena que não foi em Rio das Ostras, foi aqui na Band. Não foi legal? Foi legal, gostou? Fechou mais ou menos? Fechou, não faz parte. Pode ir pra lá, querido, tá bom? Obrigada. Tá dizendo que gostou, agora ele gostou. Foi ótimo. Eu adorei. Muito obrigado, Dani Calabresa. Seja bem-vindo ao Hospício da Família Brasileira. Senhoras e senhores, Dani Calabresa. Obrigada, galera, por favor. Cuidado. Adorei. No enxergo. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas é muito perigoso. Obrigada, gente.